Taca só o novo Dead Hard, boys and girls. Belo Dead Hard, lindo. É o nosso Dead Hard. Foda pra caralho. Belo Dead Hard, belo Dead Hard. Parabéns, parabéns. É, ele ficou mais difícil de utilizar. Basicamente, depois de ativar o Dead Hard, você tem meio segundinho de resistência, que é o mesmo efeito causado pelo tempo precioso. Então, agora você tem que ser muito mais preciso com o Dead Hard, e todo mundo tava pedindo pra utilizar essa perk, dizendo que ela tá uma bosta, e essa foi a única partida que eu joguei de Dead Hard hoje. Começou, boys. Começou. Vamos usar esse Dead Hard maravilhoso. Boa sorte. E é um Thanos. Um grande Thanos, velho. Ele puxou a linguiça e eu nem escutei, cara. Um homem puxador de linguiças. Ele respeitou e eu nem tava nem lá, pô. Homem é respeitador. O homem respeita. Ai, que zumbi MVP, velho. Pô, esse zumbi foi o cara, mano. Eita, bacana. Eu vou ter que... Ai, shit. Desviamos do zumbi, pô. Caralho, esse zumbi malandro, cara. O zumbi virou pro killer, pô. Ai, ainda bem que ele errou, cara. Lupando com o zumbi aqui é foda, velho. Sabia, velho. Sabia que ele ia achar que eu ia pular de novo. O zumbi tá jogando muito aqui. O zumbi é o cara, pô. Não vou derrubar... Eu vou tentar não derrubar nenhuma palha e não pular nenhuma janela, já que... Eu acho que eu não morrei quando o cara... Quando o cara pediu. A gente tem DH, então a gente não derruba palha, pô. E a gente também não pode pular janela. Ué, ele saiu de mim? Tá bom. Vai escapar. Vai escapar. Ai, eu usei o DH, eu usei o DH. Eu usei o DH, rapaz. Ai, eu usei o DH pra tancar ali, velho. Muito esquisito. Eu acho que a gente ajudou, velho. Que a gente ajudou. A gente podia ter tancado, né? Mas... Pediu demais. Vamos testar o novo BT. Muito forte contra esse killer que acerta errado no time, né? É, não tão bom essa... Essa chabla ousada. Serrou um pouquinho o time. Zumbi, zumbi. Ai, eu disse que não ia pular janela nem palha, né, velho? Gente da lâmpada. Não vou dropar palha, não vou dropar palha. Ih, rapaz, respeita. Respeitou a guard palha. Tô aqui, porra. Olha o zumbi morgando ali, velho. Eu na segunda-feira só que é zumbi ali, pô. Tomou, velho. Coitada. Ai, tomei também, tomei, tomei. Pô, o zumbi não tá dormindo tanto assim, não, velho. Caralho, calmou o zumbi. Calmou, calmou. Pô, esse zumbi... Pô, tu tomou o teu café, velho? O cara tá ligadaço agora? Você tava morgado dois segundos atrás? Mano, esse zumbi tá muito rápido, cara. Pô, é tão de roupa. Zumbi tão de roupa, velho. Aquela ação da loja. Aí, boy. Trocou o gancho, né? E aqui tá o Killers. Deve ter ido naquela direção ali. Opa, opa, opa. Olha aí, velho. Acertamos o time do... Do DH. Muito forte, viu, DH? Aí, zumbi, 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 zumbi. Tanca ele, zumbi. Pulei. Pulei, não. Eu vou ter que dar um sustinho tech nele. Ele tá muito perto, velho. Blau. Ah, muito esperto. DH muito forte, velho. Precisa nerfar, velho. Salvou. Tancou, salvou. Tancou, salvou. Como é que ele conseguiu errar os dois? Vamos ver se o novo DS é bom, velho. Isso aqui. É o quê, macho? É o respeito, os boys. Olha aí, 20 bosta. 20 bosta em ação, boys. Olha, ele... Puxou a pala e te tomou na base. Testou o DH. Oh, shit, velho. Olha, trezentado. Puta, que pariu, zumbi. Deixa eu assistir o jogo em paz. Aquele cara morre, viu? Tem que dar save nele. Esse zumbi tá com split burst. Zumbi maior rápido do mundo, cara. Aí, o dois pop ambulante aqui, porra. Tem uma pala, né? Tá. Ih, tá emocionado, boy. Ih, rapaz. Blim, blim, blim. Ai, boy. Qual é? Vou levantar o cara, pô. Ó, o DH de novo. Caralho, o DH counterado. Pô, acertou o DH pra morrer dois segundos depois, por causa do zumbi. O zumbi é muito forte, cara. É isso, cara. O zumbi é o killer do jogo, velho. Acabou a partida por causa do zumbi, velho. F no chat, boys. F no chat. O cara escapou. O quê? O DH é o melhor perk do jogo? Quem? Como? Onde? Ah, eu usei o DH, mas não deu tão certo dessa vez. Ah, agora deu. Mas não foi o DH, né? Foi o melhor perk do jogo. Sustinho tech. Melhor tech do jogo, boy. O quê? Ai, zumbi. Porra, pensei que eu conseguia passar pelo zumbi, velho. 4% dele foi bom, gente. Opa, opa. Tupando na Z-Wall e tomando um Xabatol. Eita, caralho. Porra, zumbi não... Não foge, zumbi, não foge. Ah, o cara soltou. O cara soltou e eu vim salvar ele, pô. Aí, ó. Se a gente fizer o time perfeitinho, a gente consegue. Pô, eu escutei abrindo, velho. Mas abriu aonde, meu filho? Aqui, abriu aqui, abriu aqui. Chablau, boy. Isso aí, velho. Use DH. Use o DH, cara. Use o DH. Melhor perk do jogo, confia. É, até que tá bem utilizável, Dead Hard. Nada mal, boys and girls. Caso queira mais vídeos como esse, ligue todas as notificações. Aproveita e dá uma olhada no vídeo que tá na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais. Que eu vejo vocês no próximo vídeo.